No mundo inteiro, o câncer, em suas variadas formas, é uma das doenças que mais matam, resultando em 243 mil mortes em um só ano no Brasil. Essa é a realidade de uma das casas de apoio visitadas por nós, onde há mais de mil documentos nessas caixas que indicam a ocorrência de óbitos por causa da doença. Porém, hoje, são poucas as pessoas que realmente sabem porquê e para quais objetivos essas casas foram criadas. As casas de apoio, elas atendem pacientes do interior do estado do Maranhão, tanto crianças como senhoras, que vão dar início ao tratamento de raioterapia e quimioterapia. Ficam durante dois, três meses aqui, quando estão de início de tratamento. E a casa de apoio é muito bem-vinda para eles, porque muitas vezes são pacientes carentes, que não têm condição de pagar uma estadia para ficar durante o tratamento. E as doações também já é de grande valia, porque esses pacientes, eles precisam ter as refeições diárias, ter o café da manhã, ter o lanche, ter o almoço, ter o jantar. É um gasto que nós temos aqui na instituição. E a gente precisa bastante do apoio da comunidade, da sociedade, que nos agita. Após conhecer o trabalho realizado pelas casas e vivenciar a realidade dos moradores, observando também as grandes dificuldades geradas pela falta de recursos e de apoio, nos solidarizamos e iniciamos o projeto Mão Amiga, que se dispôs em ajudar esses locais. A Fundação Antônio Dino é uma instituição sem fins lucrativos, que apoia o Hospital do Câncer de Norabelo, onde há duas casas de apoio, uma que hospeda as senhores carentes, a maioria com câncer de colo uterino, e a outra criada para atender crianças e adolescentes com câncer. Durante nossa primeira visita, identificamos que as principais carências nas casas eram os materiais de necessidade básica, limpeza, primeiros socorros, alimentação e higiene. Assim, nos organizamos e realizamos a compra desses materiais. Logo em seguida, um encontro para fazer a entrega das doações. No segundo encontro, levamos para as casas 14 cestas básicas que nosso projeto recebeu, através de uma parceria com a Coedoc. Já no terceiro encontro, iniciamos com a entrega de brinquedos comprados e doados pelo grupo. Em seguida, distribuímos materiais didáticos e livros focados na cultura maranhense. Por fim, foi feita uma gincana que reuniu todos os moradores das casas, começando com atividades lúdicas e sendo finalizada com um grande lanche coletivo, o que proporcionou um momento de alegria e bem-estar a todos. Contudo, durante o desenvolvimento do projeto, percebemos que havia outra casa de apoio em São Luís com menos visibilidade comparada às outras. Assim, conhecemos a casa de apoio do Hospital de Câncer de Maranhão, onde conversamos com os moradores e olhamos de perto o espaço de sua organização. Porém, durante a visita, identificamos que a lavanderia tinha estrutura mais precária de toda a casa, onde vimos que os acompanheiros perdiam muito tempo lavando as roupas nos tanques, já que não havia uma máquina de lavar. O que a gente que está acompanhando o paciente, a gente sabe que muitas vezes ele está operado, muitas vezes ele não está com bem-estar. Então, tudo isso é uma perda de tempo. Às vezes você sai de perto dele e ele passa mal, sente uma coisa. Os usuários que chegam aqui, eles chegam com muitas dificuldades. Então, a gente tenta proporcionar que, além do suporte emocional, além do suporte emocional, nós precisamos de uma estrutura, de um apoio financeiro, de uma estrutura que tenha condições adequadas para recebê-los. Com isso, o Mão Amiga concluiu que era necessário que realizássemos a reforma da lavanderia, a fim de proporcionar praticidade e otimizar o tempo dos moradores, que precisam estar constantemente próximos dos seus familiares em tratamento. Não foi um processo fácil de iniciar, mas com o tempo conseguimos apoio, como o da arquiteta Camila Aragão, que nos auxiliou fazendo o projeto da planta de forma gratuita. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL